que vai nos ajudar. Oi, Júnior, boa tarde, seja bem-vindo, meu querido. Hoje é dia do beijo, seja bem-vindo aqui no nosso programa. É sempre bom voltar aqui. Pois é, você me abandona demais, vem amar pra cá, que você me deixa muito abandonado, só quer saber de ano de manhã. Olha. Ei, vem cá, quero saber de você o seguinte, tem um dado interessante que vocês trazem sempre, né? Sobre o número de pessoas que buscam atendimento médico, né, Júnior? Exatamente. Geralmente, a gente começa esse papo falando sobre curiosidades na área da saúde, né? Certo. E uma curiosidade muito interessante, Fernandinha, é o seguinte, somente 16% do público, 16% de quem tá vendo a gente em casa hoje na grande João Pessoa tem plano de saúde. É muito baixo esse número. Por quê, hein, Júnior? É muito baixo. Eu acho que vamos pensar assim, como é que funciona o plano de saúde? Geralmente, o plano de saúde, ele costuma nos oferecer muitos benefícios, só que parte desses benefícios a gente não utiliza. É verdade. E aí acaba que, por oferecer benefícios demais, ele se torna um pouco caro, ele se torna inacessível. É verdade. E aí, o que é que acontece? A gente não utiliza. Vamos fazer um balanço aqui da última vez que você precisou ir pra uma consulta médica. Precisou de um médico, como é que foi? Ah, eu fui pro negócio do joelho, fui lá no médico, descobri que eu tenho chondropatia patelar, e fui lá no médico e disse, ó, meu joelho tá assim, ele faz uns testes eclados, ah, minha filha, é isso. Tomei a medicação, fui pra casa e o joelho ficou bom. Até agora tá bom. É exatamente isso que a gente tá falando. Geralmente, 90% dos casos, as pessoas sentem aquele mal-estar, vai na clínica, vai, faz uma consulta, o médico pede um exame, no retorno, pra mostrar esse exame, ele medica o paciente, e aí o caso tá solucionado. E pra isso, existe rede Faciliter, é objetividade e simplicidade. Com a rede Faciliter, você vai ter justamente o que a gente falou, consultas gratuitas e ilimitadas, rede pra exames laboratoriais, exames de imagem, então aí aqueles 90% já tá coberto. Verdade. Você ainda tem outros benefícios, como suporte na odontologia. Tô vendo aqui, carência, não tem carência. Não tem carência, é carência zero. Isso quer dizer o quê? Fez o plano agora, você já vai poder fazer lá a consulta, o exame laboratorial, o exame de imagem, na mesma hora. Ô, Júnior, tem diferença de idade que em plano de saúde tem, né? Não tem diferença de idade, Fernandinha. Esse é outro benefício pra você. Se você tem 18 anos, ah, mas minha mãe tem 60 anos, o plano de 59,90 é 59,90 pra todo mundo. Mensal? Mensal. De 79,90, o plano é 59,90. Pra todas as idades. Independente da idade, ou doença pré-existente, ou gravidez, é 59,90 pra todo mundo. E, ó, tem parceria com várias outras empresas, estabelecimentos, salão de beleza, médico cirurgião plástico, é uma facilidade. Exatamente. Pra quem tá em casa que quer ligar e esclarecer e ver os médicos credenciados, como é que faz, Júnior? Pra você que quer fazer seu plano Faciliter, entre em contato com a gente pelo 0800, que também é o WhatsApp, tá? Você pode ligar e pode falar pelo WhatsApp, pelo 0800-322-4548. Certo. Ou no nosso Instagram, arroba rede Faciliter. E tem mais uma novidade. Hoje, pra você que tá aí na área das praias, Tambaú, Bessa, Manaíra, Cabo Branco, pessoal ali da Rui Carneiro, tá precisando fazer consulta rápida, tá precisando fazer consulta numa clínica de qualidade, através da Faciliter, vai lá na Policlínica das Praias. Na Policlínica das Praias, hoje, você faz o seu plano Faciliter e na mesma hora você vai conseguir ser atendido. Ok? Carência zero. Fez o plano lá com o atendente, na mesma hora você vai ser consultado. 59,90? 59,90 por mês. Já vou ter a consulta com a especialidade que tiver no dia. Exatamente, carência zero. Bata aqui, meu amigo, que você deixou o chave de ouro. Telefone na tela pra você, 0800-322-4548. Se já quiser fechar hoje, Policlínica das Praias. Exatamente, Fernandinha. Cheiro, Júnior, obrigado. Bate aqui. Ei, rapaz, arrasou. Tchau, tchau. Gostei. Ei, primeira pausa do Com Você na Vo...